Olá, meus amores, tudo bem? Meu nome é Glenn, daí está começando mais um vídeo aqui pro meu canal, eu espero muito que gostem. Então, meus amores, por favor, deixa logo o like no vídeo, aí pra quem não é inscrito, por favor, se inscreve aí embaixo que vai estar me ajudando muito. Também comenta e compartilha e vai lá no meu Instagram, tá bom? Que apareceu aí na tela. Meus amores, por aqui é de noite e eu tô gravando aqui dentro do meu banheiro. Porque, gente, aqui no meu banheiro é o lugar que a imagem fica mais boa, né, de filmar, ainda mais quando é de noite, gente, por aqui é de noite, né? E no vídeo de hoje eu vou estar gravando uma rotina da noite da bebê Júlia. Um monte de inscrito pediu esse vídeo, gente, eu li um monte de comentário pedindo esse tipo de vídeo, né, que era uma rotina da bebê na madrugada. Aí hoje, gente, hoje é sábado de noite, aí eu resolvi gravar a rotina da madrugada, é minha e da bebê, né? Aí, meus amores, o que for acontecendo, hoje eu vou filmando, né, pela madrugada. A Júlia tem vez que ela acorda um monte de vez na madrugada pra mamar, né? Às vezes ela acorda, mesmo porque ela não quer dormir, ela quer ficar acordada. Aí, gente, eu vou ver como é que vai ser a noite dela hoje, né? Aí eu vou filmando tudinho, espero que gostem. Vou filmar até amanhã de manhã, tá, gente? Espero que ela não durma a noite toda, porque tem noite que ela dorme a noite toda, gente. Aí, mesmo assim que ela dormir a noite toda, eu vou estar mostrando, tá? Então é isso, meus amores, vou virar a câmera aqui pra mostrar a nossa noite, depois da madrugada. Espero muito que gostem do vídeo. Meus amores, olha a Júlia ali rodando. Eu dei banho na Júlia, gente, e eu dei a comida dela. Agora ela tá assim, ó. E aqui, ó, gente, é a bebê, né? Ela tá acordada? Tá, Júlia? Tá. Olho fechado, mas tá acordado. Olha, gente. Aí, aqui tá ela, gente. Ela tava dormindo, né, na Glorinha, e a Glória, ela tordou e tá querendo mamar, ó. Filha! Júlia? Aí, por aqui, gente, já é oito horas da noite. Como é que? Júlia? Vem pra... Gente, aí eu vou... Bora lá pro quarto, Júlia. Gente, vai lá pro quarto. Olha a Júlia rodando, ela tá tonta. Júlia, para de tá rodando. Vai cair, Júlia. Olha, gente. Aí, gente, aqui pelo quarto está deste jeito. Aqui tá a cama da bebê, né? Onde ela dorme. Aí, aqui dentro, gente, eu boto esses paninhos, ó. Aqui é um travesseiro e aqui é um paninho que eu boto. Aí, eu deito ela aqui, ó. Ela dorme aqui o dia todo e a noite toda. Ela gosta muito, gente, de dormir aqui dentro. Algumas pessoas falando, né, é que o bebê nem dormia num berço, né? Mas a Júlia, gente, ela super ama dormir nele e dorme. É o tempo todo, né, nele. Ela não dorme na cama, gente. Aí, aqui tem uma fraldinha de pano, ó. E aqui dentro já tá todo arrumadinho. E aqui, gente, eu vou forrar um lençol na minha cama, ó. Ali é a cama da Júlia. Eu vou tirar aquele lençol ali e forrar outro também. Aí, eu vou arrumar, gente. Vocês vão ver, tá? E o chão, gente. O chão já tá tudo bem limpinho. Olha, gente, tudo limpo, ó. E aí, aqui tá o meu tripé, né? Aí, eu vou botar a câmera aqui pra filmar. E o Junho, gente, vai arrumar a cama. Aí, eu vou filmar ele arrumando. Enquanto isso, eu vou dar o peito pra Júlia, tá? Que ela quer mamar. Meus amores, eu botei a câmera no tripé aqui, ó. Aí, eu botei dois lençóis aqui, ó. Aquele ali de bolinha que é pra forrar na minha cama. E aquele dali, ó, o lençol da Júlia. Da cama da Júlia ali, ó. A cama da Júlia. É, eu tinha tirado porque tava sujo. Aí, quando eu já lavei ele, ó. Quando eu já lavei o lençol da Júlia, eu vou mandar o Junho forrar ali na forma dela. E aí, ele vai forrar aí. Aí, vocês vão ver, tá? E aí, vocês vão ver, tá? Then I can't get it back. Might be, time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, But we're just working through a little rust. They like to say we're just young, But I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind And some days it's all defined The reason why you stay by my side You and I Break our hearts open in half Just to see if I won't put them back Meus amores, vocês viram aí, né? O Junho arrumou a cama, olha, arrumou a cama da Julie. Aí, arrumou a minha cama e a dele, ó. Aí, gente, deixa... Aqui eu já mostrei, ó. Ele tinha tirado daqui, que era pra poder forrar a cama da Julie, né? Aí, aqui, a caminha da bebê já tá arrumada, ó. Gente, a Julie tá aqui, ó. Eu vesti essa roupinha nela de hora de noite. Aí, ela vai dormir com essa roupinha, tá? Porque hoje de manhã, gente, ela tava com outra roupa. Eu até postei uma fotinha dela lá no meu Instagram hoje de manhã. A roupinha que ela tava. Porque hoje o avô dela veio aqui, né? O pai do Junho. Veio ver ela. Aí, eu arrumei ela bem bonitinha pra ele ver ela, né? Aí, agora de noite, né? Eu vesti essa daqui, ó. Que é pra ela dormir, ó. Ó, a meinha. Bem bonitinha, ó. Agora, gente, eu vou trocar a fralda dela, né? Porque eu botei essa fralda nela. Acho que já tem mais duas horas. Aí, eu acho que tá um pouquinho cheia. Aí, eu vou tirar, né? Que já é pra ela dormir. Gente, aí a Julie foi buscar o trocador da bebê. Aqui, mamãe. Hã? Aqui. E a fraldinha dela, filha? Aqui. Gente, aí... É a Julie que peda isso daqui. A fralda. É a Julie que peda todos esses produtinhos, né, filha? Hã? Aí, eu vou afastar a Julie pra ali. Que é pra mim poder tirar daqui da beirada, né? Porque tá na beirinha da cama, ó. Meu amor, eu estava aqui tratando a Julinha. E ela deu uma mijada, que molhou tudo de um body dela. Aí, eu tô atrás de outro body pra vestir nela, tá? Agora, gente, peguei esse body aqui, ó, pra vestir nela. Que é pra ela dormir, ó. Aí, eu vou vestir esse mesmo short que ela tava, gente. Porque eu tinha acabado de vestir nela. Ele e aquele body lá, que ela fez xixi. Aí, eu vou vestir essa roupinha aqui nela, tá bom? Peraí. Prontinho, gente. Arrumei a bebê. Agora, eu vou guardar aqui os produtinhos dela. E botar ali no guardar a roupa, tá? Aí, quando der o horário de trocar a fralda dela de novo. Eu... Deixa eu fechar aqui. Vou guardar aqui dentro, que eu guardo aqui dentro, né? Deixa eu fechar aqui, gente. Aí, gente, eu guardo esses produtinhos dela aqui, ó. Guardar a roupa, né? Aqui nessa área. E eu vou guardar o trocador dela, né? Peraí, gente. Eu vou tirar ela daí e pôr ela mesma ali. Prontinho, meus amores. Troquei a fraldinha da Júlia, né? Troquei o body dela, né? Porque o outro ela tinha mijado. E ela já tá toda arrumada pra dormir. E aqui dá o trocador dela, gente. Que eu vou guardar aqui, ó. Eu boto ali, ó, também. Ali naquela área ali, ó. Junto com os outros produtos dela. Aí, quando eu tenho que trocar a fralda dela de novo. Eu venho aqui e pego, ó. Deixa eu deixar aqui. Aí, tá ali, ó, gente. Aí, gente. Por enquanto, ela não quer dormir, tá bom? Aí eu deixo ela aí mesmo. Aí, quando ela estiver pertinho de dormir, gente. Eu boto ela aqui na caminha dela. E hoje, gente, é sábado, né? Tá completando... É... Sete dias. Uma semana de vida da bebê. Eu tive ela, gente. Sábado passado, né? Uma hora da tarde. Aí, hoje é sábado. Então, hoje tem uma semana que ela nasceu. Parabéns, meu amor. Uma semana de vida do meu tejouro. Mamãe ama demais. Então, pessoal, é... A Glenda pediu pra mim filmar aqui. Porque ela tá segurando a Júlia, né? E ela já dormiu, né? Mas ela mamou primeiro. E ela arrotou, né? Fez aquele processo todinho e... Ela acabou dormindo. E agora a Glenda vai tá colocando ela no berço. E já são 10 horas da noite, né? E aí, vamos continuar com essa rotina. Aí, pessoal, aí a gente vamos tá filmando, né? Essa madrugada. Até amanhã. Então, pessoal, ela vai colocar ela no berço agora. Ela tá dormindo. Olha ela aí, dormindo. Bercinho confortável. Ela chega, eu acho que dá até preguiça nela pra ela se acordar. Então, gente, aí ela tá ali, ó. Deixa eu fechar aqui. Aí, depois mais, gente, ela vai acordar chorando, querendo mamar de novo. E já é 10 horas da noite. Aí, eu vou parar de filmar, gente. Aí, quando ela acordar, eu volto. Meus amores, já tem algumas horas, né? A Júlia ainda tá dormindo. Aí, eu esquentei uma comida que eu tinha feito hoje de tarde pra mim comer. Aí, eu esquentei, gente, pra mim poder jantar, né? Aí, eu vou jantar aqui, tá bom? E continuar, né? A rotina da madrugada pra beber. Meus amores, por aqui já é meia-noite, 28. E, gente, a Júlia tá dormindo. Ela tava meio que chorando, mas ela parou. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ela tava chorando, gente. Ela parou. Olha, ela tá querendo acordar. Meus amores, eu vou tomar banho aqui, tá? Deixa eu ligar a luz. A Júlia, gente, ela tá querendo acordar. Como eu mostrei, né? Aí, eu vou vestir esse vestido aqui, gente. Que foi o vestido que eu levei pra maternidade, né? Ele é bem confortável. Eu vou vestir ele, que é pra mim dormir, tá? Aí, eu vou tomar um banho. Aí, ele tá aqui, ó, gente. É a minha roupa que eu vou vestir, tá? Meu absorvente. Aí, eu vou tomar banho aqui rapidão. E pra eu poder ir lá pro quarto, continuar a rotina da madrugada. Com a Júlia, né? Que ela já tá acordando. Então, meus amores, voltei, ó. Aí, eu tomei banho, vesti aquele vestido que eu mostrei, ó. Aquela roupa que eu tava, é... Meu peito tava tudo manchado de leite. Aí, eu já tomei banho, já vesti uma roupa limpa. E agora, eu vou dormir. Aí, a bebê, gente, ainda tá dormindo, tá? Ela não acordou. Naquela hora lá, antes de eu ir tomar banho, ela queria acordar. Mas, não acordou. Ainda, ela tá dormindo. Aí, gente, quando ela acordar, eu vou filmar, tá? E aí, meus amores, espero que esteja gostando da rotina da madrugada. Minha e da bebê, né? Gente, eu tô mostrando a minha rotina. A minha e da bebê. Que é pro vídeo ficar meio grande, né, gente? Porque se for se esperar o horário da Júlia acordar, tipo, ela dorme demais, gente. Aí, ia ficar um vídeo bem pequenininho. Aí, gente, também, ela é muito quietinha. Tipo, ela não chora. Então, faz nada, gente. Ela só mama e dorme. Todo tempo, gente. Aí, eu tô filmando, gente. A minha rotina também, tá? Que é pra poder o vídeo ficar meio grandinho. E aqui, gente, tá ela dormindo, plena da vida, né? Dormindo no berço dela, gente, que a escrita deu pra ela. Aí, a escrita que deu pra ela, gente, ficou muito feliz, né? Quando eu mandei a foto da Júlia dormindo no berço que ela deu pra Júlia. Aí, eu acho que ela tá vendo esse vídeo, né? Aí, olha, a Júlia amou o becinho que você deu pra ela, ó. Ela amou demais. Muito obrigada, tá bom? E ela dorme bastante aí dentro. Ela vive aí dentro, praticamente. Quando eu vou pra ali, né? Eu levo ele junto comigo, porque a Júlia ama dormir nele. Muito obrigada, tá? Pela caminha da Júlia. E por aqui, meus amores, no lado da cama da Júlia, né? Tá a Júlia ali, filha. Dá oi pra titia. Oi. Aí, gente, a Júlia tá ali vendo o YouTube dela, né? O Júlia tá dormindo. Aí, eu vou lá no tablet da Júlia e mostrar o horário, tá bom? Gente, a Júlia é outra que dorme tarde, tá? Ela sempre dormiu tarde. E ela tá aqui acordada. E ela tá tomando aquele pirulito ali, ó. Que ela achou dentro da geladeira, gente. Ela não toma pirulito de noite, tá? Antes que, ó, alguém vem e fala aí nos comentários. Né, Júlia? Júlia? Não pode comer pirulito de noite. O que foi? Eu acho que foi o Júlia que comprou esse pirulito e deixou guardado lá dentro da geladeira. Aí, ela viu, gente, e pegou. E ela mesma abriu, tá? Ela nem pediu pra mim abrir. E aqui, gente, no tablet da Júlia, tá o horário de hoje, ó. Uma hora da manhã e as cento minutinhos. E a Júlia tá dormindo ainda, tá bom? Aí, eu vou tentar dormir aqui. Quando ela acordar, eu venho e volto a filmar, tá? Meus amores, olha o horário, ó. Uma hora da manhã, né? Uns minutinhos aqui, ó. A Júlia, gente... Aí, meus amores, a Júlia acordou, ó. Tá chorando. Aí, eu vou trocar a fralda dela, gente. A fralda dela aqui, tá? Fez barulho, gente. Quando ela fez. Ela acabou de fazer. E incendi da corda chorando. Aí, eu vou limpar aqui meu amorzinho, tá bom? Aí, eu vou mostrando. O Júlia e a Júlia estão dormindo, ó. Aí, eu venho aqui, onde eu mostrei, né? Pelo isso daqui. Deixa eu ver a fralda dela. Aqui, gente, tem fralda P. E fralda M. Deixa eu ver daqui a fralda P. Pela aqui, né? Meu Deus. Deixa eu... Botar aqui, gente. Ela tá chorando, ó. Ó, ela tá chorando, gente. Vou trocar a fraldinha dela. Ó, gente, o barulho da fralda dela. Deixa eu abrir. Não sei se dá pra você estar vendo direito, né? Eu acho que tá dando, né? Aí, agora eu vou pegar ela daí e pôr ela aqui, gente. Mas não vai dar pra me filmar, tá? Deixar a câmera aqui e vou pegar ela daí de dentro. Ela tá aqui, gente. Agora eu vou trocar a fralda dela. Prontinho, meus amores. É, troquei aqui a bebê, ó. A fraldinha dela, ó. Tava toda suja. A mamãe trotou ela. Tava cheia de xixi também. Agora eu vou dar o mamar dela, tá bom? Pera aí, gente. Já, já eu volto. Aí, aqui, gente, tá ela. Mamando o pitotinho dela, ó. Já a mamãe trotou a fraldinha dela. Já tá bem limpinha. Mamando o pitotinho dela. Depois, mamãe vai botar ela pra arrotar. Aí, ela vai voltar a dormir, gente. Olha, gente. Que linda a mamãe no pitotinho dela. Gente. Ela terminou de mamar. Botei ela pra arrotar. E agora ela tá aí, ó. Deste jeito, gente. Pensando na vida. Querendo dormir. Aí, assim, tá ela, gente, ó. Não dá pra mim ver o horário, gente. Tablet da Júlia tá pra ali, ó. Tá vendo ali, ó? Tablet da Júlia. E a Júlia e o Júlia dormindo. E eu aqui. E a Júlia, né? E eu aqui, gente. Olha, gente. Fofura de mão. Onde foi, filha? Aí, ela... Tá querendo dormir, né? Vai deixar ela dormir. Vou botar ela na chuminha dela de novo. Aí, eu vou filmando, tá? Gente. Voltei aqui. E... Eu botei os produtinhos da bebê ali, ó. Porque... Quer ela sujar a fralda dela de novo. Depois mais, né? Tipo, umas 4 horas da manhã. 4 e meia. Ou 3 horas, né? Aí, já vai tá tudo aqui, ó. Aí, eu só vou lá na gaveta e pego uma fraldinha. Deixa eu abrir aqui pra mostrar o horário. Olha, gente. O horário, ó. Vai dar 2 horas da manhã. Aí, gente. Ela tá ali, ó. Ela tá querendo dormir de novo, né? Aí, eu dei o pitoto dela. Botei ela pra rotar. Depois, gente. Ela ficou bem quietinha no meu braço, né? Aí, querendo dormir. Aí, eu botei ela aí dentro. Aí, ela tá assim, ó. Dormindo, mas tipo mexendo, né? Aí, eu vou esperar ela dormir bem. Aí, quando ela estiver bem dormindo, gente. Eu vou tentar dormir, tá bom? Aí, eu vou tentar dormir um pouquinho. E aí, quando ela atordar de novo, eu vou atordar e vou voltar a filmar, tá? Eu ia dar morir por aqui, ó. 4 horas da manhã. E, ó, gente. O horário. Aí, a Júlia atordou pra mamar, ó. Já dei a mamar dela. Aí, ela tá aqui, ó. Quietinha, ó. Querendo dormir de novo. Aí, meus amores. Vou esperar ela dormir. Pra eu botar ela na cama dela. E... Por aqui, tá desse jeito, gente. Júlia e Júlia ali dormindo. E Júlia aqui. Bom dia, meus amores. Amanheceu o dia por aqui. É o Júlia. A Júlia já atordou, ó. Aí, gente. A Júlia ontem atordou. Era umas 4 horas da manhã, né? Eu filmei. Depois, aí, ela dormiu, gente. Direto. Até as horas de manhã. E... Eu não troquei a fraldinha dela. Desde aquela hora de... Que eu acho que foi 2 horas, né? Aí, ela não tirou a fralda dela, gente. A hora já é de manhã. Aí, eu vou tirar a roupa dela, né? Pra me dar o banho dela do dia. Ela nem atorda muito, gente. Na madrugada. Também nem chora. Aí, essa foi a rotina da madrugada da bebê Júlia. Aí, ela tá aí, ó, gente. Na cama, ó. Bem quietinha, ó. Então, meus amores. Voltei aqui, ó. É, acabei de atordar, né? Aí, botei a Júlia lá na cama. Vim falar, gente. Que esse foi o vídeo de hoje, né? É, que vocês estavam pedindo, né? A rotina da madrugada com a Júlia. E foi desse jeito hoje. Aí, vocês acompanharam aí, né, gente? Espero muito que tenham gostado. Ela não atorda muito. Como eu já falei. Tem dia, gente. Que ela atorda bastante de madrugada. Mas tem dia que ela dorme direto. Aí, agora, gente. Eu vou... Dar o banho dela, tá? Mas eu não vou filmar. Vocês já viram, né, gente? Eu dando banho nela no vídeo de ontem. Por esse motivo, eu não vou filmar, gente. Foi mostrando a rotina da madrugada, né? Com ela. E é isso, meus amores. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Por favor, gente. Deixa o like no vídeo. Aí, pra quem não é inscrito. Por favor, se inscreve aí embaixo. Que vai estar me ajudando muito. Também comenta e compartilha. Já não sei quantos minutos vai ficar esse vídeo. Ainda vou editar. Tentei gravar tudo, né? Ontem de noite. Mas é isso, meus amores. Vou editar agora, né? Pra mim tá postando. Aí, agora, eu vou dar banho na Júlia, gente. Então, meus amores. Muito obrigado pra quem chegou até o final deste vídeo. Está me ajudando muito. E tchau, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau.